Fortune Tiger, você quer alavancar seus resultados na maior parte dos dias do mês, então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar com algumas informações estratégicas que eu coloco em prática diariamente e que a maioria dos jogadores são coisas simples, mas a maioria não coloca em prática. Eu que era uma completa iniciante jogando tigrinho, né, que eu adoro, mas jogava com intuição, com amor, com achismo, achava que era jogo de sorte, não é, é de perdas e ganhos, a gente tem que ter noção disso, é para a maior de 18 anos e para quem tem discernimento e está fazendo, está dispondo de valor próprio, de terceiros, de prestação fixa. Quem é menor de idade já vaza aqui desse vídeo e depois de passar por sala de sinais, VIPs gratuitas, grupos, telegram, um monte de coisa, sempre vi o pessoal postando 3, 5, 7 mil reais, 10 mil reais, até mais, com o tigrinho, eu ficava me perguntando o que esse pessoal anda fazendo. Primeiro de tudo, aqui logo no início, a gente vai passar para você na descrição do vídeo também, aqui abaixo, fixado no meu comentário, uma plataforma que é segura, a gente consegue jogar com total segurança, tranquilidade, ela é nova, então ela está com uma assertividade positiva, querendo agradar a gente, fazendo com que a gente queira permanecer mais tempo lá dentro, tem bônus de cadastro, funciona 24 horas por dia, 7 dias, 7 dias de semana e essa questão da segurança é muito importante porque eu tive a péssima experiência recentemente de também entrar numa plataforma que reteve meu saldo, manda eu botar CPFRG, tudo e atualmente a página da erro, não consigo nem mais acesso, então é fundamental a gente estar no local seguro, que inclusive está sendo, gente, regulamentado de acordo com a legislação já vigente do Brasil, autorizando e legalizando jogos online, então fique atento a isso para jogar no lugar, fique atento a isso para poder estar no local seguro, que a gente consegue, ó, sacar os nossos ganhos, tem bônus de cadastro, tudo maravilhoso, gente. Agora vamos dar seguimento às informações que para algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas era só isso, é, só que a maioria dos players não coloca em prática, por isso que a maioria não consegue ter ganhos, tá, de forma contínua, na maior parte dos dias do mês, que essa é a minha principal meta. Gente, para jogar tigrinho em qualquer similar, não pode ser ganancioso, tem que colocar a meta diária, que atualmente é o que eu faço, e saber a hora de investir, qual o valor, tá, vamos supor que seja 30, 25, 40, 50 reais, que esteja sobrando na sua carteira, que eventualmente você venha a perder, porque pode acontecer, não vai ter uma perda drástica na sua vida, uma mudança significativa, e aí você vai colocar a banca, teve um retorno, gente, lucro, primeiro lucro, eu pego as minhas coisas e vou embora, não fico mais na expectativa que eu ficava antigamente, de dobrar, triplicar, achava que eu ia ter ganhos extremos, expressivos, todos os dias do mês, e não é essa a minha meta, tá, a meta deve ser sempre, gente, na maior parte dos dias do mês, você sair com saldo positivo, acima do que você investiu de banca, é isso, gente, consiga gerir as suas emoções, tá, trabalha sua mente, coloque suas metas diárias, inclusive do quanto que você vai investir, do valor que você tá aí na expectativa, inclusive até pra quando você começar perdendo, tem um limite pra perda, tá, pra você não ficar, não, perdi, perdi, eu tenho que agora voltar a ganhar o que eu investi, e ainda dobrar, não tenha isso, gente, tem limite pra perda, sai aí, volta outro dia, tá, com uma outra cabeça, uma outra meta, e me conta aqui nos comentários se você tá conseguindo aproveitar a plataforma, todas as informações que eu compartilho aqui, se contribuíram pro seu jogo, me conta aqui seus resultados atualmente com o Tigrim, depois de tudo que eu compartilhei com você, antes desse vídeo cair, tô te esperando aqui embaixo, até breve, tchau, tchau. Tchau.